Olá, no vitrine de hoje, algumas dicas imperdíveis para os homens. Qual o seu estilo? Você sabe qual o seu estilo na hora de ir às compras? Então, hoje aqui na Teva, eu quero mostrar para vocês alguns diferentes estilos. Na hora da compra, você tem que saber o que você quer, o que você faz no seu dia a dia, o seu trabalho, para você não passar por muitas dificuldades na hora da escolha. Então, primeiramente, eu estou aqui com um look que eu separei já para vocês verem em casa. O que são peças-chave que os homens devem ter no seu guarda-roupa para ser um homem elegante, e na hora de sair, você estar bem vestido. Então, é um blazer, né, no off-white aqui, que é uma peça que você vai comprar uma peça bem cortada, bem bonita. Então, ela vai ficar por muitos anos no seu armário e você vai usar muitas vezes, em muitas ocasiões. Então, esse blazer com uma camiseta, com uma camiseta rosa, no decotinho V, para os homens, né, que gostam. Esse é o modelo de camisa, tanto para os mais básicos, quanto para os mais ousados, mais modernos, é um modelo de camiseta, né, que todos gostam. Então, também uma camiseta básica, coloquei numa cor rosa, numa cor do verão agora, da moda, né, um look todo mais clarinho aqui, mais verão, um jeans também, numa cor muito bonita aqui, e o cinto, esse cinto é muito legal, porque ele é dos dois lados, né, você pode usar dos dois lados. Então, no lado marronzinho, ele é todo trabalhado, e do lado preto, liso. Então, você já tem dois em um, né, uma peça que você, essencial no seu armário, um cinto bonito também, aqui da Aramis, esse cinto, e você só vai trocar a fivela. Então, você vai girar ele aqui e muda de lado. Então, é uma opção legal também com esse look. E o sapato também, a gente escolheu aqui um sapato, né, todo bonito. E assim, o sapato, os homens prestem muita atenção, que é uma peça essencial também, que as mulheres reparam muito. Então, quando você vai comprar seu sapato, né, veja a sola, o couro, né, presta atenção no acabamento, porque o sapato faz toda a diferença num look masculino. Então, esse foi o primeiro look, pra vocês irem num jantar, né, de dia, porque o blazer é clarinho e tal, então, eventos mais informais, mas que você estará super elegante, então, vale a pena investir num look assim. Então, mais um estilo, eu estou aqui, pra vocês, homens, uma dica é assim, não tem muita, não tem uma regra específica que você tem que seguir o seu estilo, você pode misturar, pegar uma outra coisa de um outro estilo, colocar naquilo que você mais gosta, por exemplo, gosta da calça de um modelo, de uma camisa mais clássica, então, dá pra, tanto que as peças conversem entre si. Aqui, eu sou com um look mais moderno, né, é uma camisa xadrez, né, um tom azul bem bonito, bem legal, e ela é um modelo mais justinho. Aqui, a calça jeans, que é parecida com aquela que a gente viu antes, mas ela já tem, é, aqui um sonado diferente no jeans, né, rasgadinho, detalhe, né, que é bem mais moderna, é bem skinny, essa calça. Aqui, o cinto, né, de uma cor mais clarinha, com marrom, então, também, que é um cinto mais esportivo, e que tá misturando aqui também com as peças, que é um pouco mais moderna. E o tênis, o sapatênis, que todos os homens também gostam, é um tênis bem confortável, né, um sapato confortável, você estará bem vestido usando um sapatênis como esse, e assim, esse look, uma dica pra você, que vai sair com a namorada, né, que é fazer um tipo, né, bonito, moderno, que se preocupou na hora de se arrumar, vai conhecer a sogra, é um ótimo look também, né, o sapatinho, claro, ele dá um ar também mais de cuidadinho, né, que você se preocupou na hora de escolher a sua roupa, então, é um look muito legal. Com essa camisa, você pode estar jogando também uma camiseta por baixo, então, é, na hora de você escolher, na hora de você provar o seu look, vai da criatividade e do gosto pessoal de cada um. Então, aqui são uma das dicas, e na Teva tem muitas opções legais nesse estilo aqui. Então, você presta atenção pra você vir aqui e escolher uma peça preferida na sua cor preferida. Então, eu estou aqui agora com um look um pouquinho mais sério. Dependendo do seu local de trabalho, você precisa, né, estar mais arrumado, então, com uma camisa bem feita, uma camisa que se adapte no seu corpo. E essa camisa aqui, o corte, ela é de fio egípcio, né, um corte muito bonito. Você presta atenção na hora de você comprar a sua camisa, que sempre dentro aqui no colarinho ela vai ter escrito, então, é que fio que é. Então, é, conforme as informações que tem na camisa, é, você vai saber se a camisa, ela é de que tecido, ela vai ficando mais fina, né, mais cara, às vezes. Então, é bom você prestar atenção na hora de comprar, também pra você saber qual o seu gosto. Porque, às vezes, você nem sabe, você sabe que aquele modelo fica legal em você, mas você não sabe que modelo que é, qual o fio que é. Então, é bom prestar atenção nessas dicas, né, o botão também da camisa é muito importante, que o botão, ele faz toda a diferença, o botão bem colocado, a espessura do botão. Então, são detalhes que você tem que prestar atenção na hora da sua compra. E essa calça de algodão com elastano é uma calça de alfaiataria. Essa peça, gente, nunca cai de moda, né, é uma calça muito básica, um corte e faca. Então, é uma calça que você vai ter no seu armário, uma cor legal. Então, que não vai, você nunca vai deixar de usá-la, a não ser quando ela fica bem velhinha e tal, que não tem mais jeito. Mas, é uma peça chave, também, pra ter no guarda-roupa, pra você andar super bem arrumado. O cinto reversível, que é o mesmo cinto, né, que é daquela hora. Veja como o look era totalmente diferente, você poderia estar usando no look com blazer. E agora, aqui, com a calça de alfaiataria, que também dá certo, que é um cinto liso, né, e fica todo bonitão. Bom, eu estou aqui com o sapato Monkstrap, que a fivela, né, que ano retrasado tinha saído um pouco de moda, agora voltou com tudo. Então, a fivela tá muito em alta, é uma fivela super bonita e um modelo super bonita de sapato. Então, pra você que acha muita dificuldade encontrar sapato aqui em Guarapuava, eu sei que os homens reclamam bastante, então, na Teva tem as opções legais em sapatos. E as meninas sabem dar as dicas do que tá em alta, né, do que que você tá precisando ter no armário, de repente o seu já tá muito velhinho, né. Então, toma cuidado no sapato, como eu sempre falo, porque dá um up no seu visual. E aqui na Teva, modelos lindíssimos, super modernos, da última moda. Bom, olha.